Muito boa a explicação, não quero dominar a entrevista, Monique Alves, sinta-se à vontade de fazer uma pergunta, vamos lá. Bom, primeiro que, que nem o Félix falou, né, ele que entrou em contato, a gente acertou tudo pra participar, né, pra eu participar do Flow, e no fim das contas ele não tava. Não tava. Então a gente acabou não se vendo, então, enfim, eu tô com mais cabelo agora, mas enfim, é a única diferença. Mas enfim, você falou dessa coisa de não ter uma pegada, de ter uma coisa mais descontraída, não ter um formato tão engessado de jornalistas e tudo, e recentemente até teve aquela polêmica no Twitter, né, de uma fala do Cross, né, que ele disse, pô, nós aqui, nós não somos jornalistas e no fim das contas a gente tá aqui porque somos quatro caras que gostamos de falar de videogame. E apesar, né, de muita gente ter ido contra vocês, o post foi até deletado e tudo, eu vi depois um vídeo que o Cross falou, eu vou achar quem apagou o post e vou conversar com essa pessoa, pelo amor de Deus, não demitam ninguém, né, isso é muito importante de deixar claro. Mas eu entendi, né, um pouco o lado de vocês e eu só queria perguntar como que foi, né, como é que vocês lidaram com isso no dia dessa polêmica? Já que a gente já tá falando de Monarque Day, já tira logo os problemas e depois a gente fala da parte boa, né? Claro. Não, eu acho que assim, toda empresa, toda empresa mesmo, aí eu incluo até as maiores empresas, tipo Microsoft e Google, elas cometem erros de comunicação e até as empresas de comunicação às vezes erram e a gente erra e a gente vai errar mais vezes. Só que o que aconteceu naquele dia é que a gente errou, porque a gente fez um corte errado. A gente falou aquilo no programa mesmo e a mensagem, a gente não retira ela, a gente ainda acredita nela, só que a gente acredita que o corte que nós mesmos fizemos foi um corte que não ficou... Ele tirou algumas coisas de contexto, tirou algumas coisas que eu falei depois do corte e tirou a pergunta que veio antes do corte, porque é um menino que fez uma pergunta que iniciou aquela conversa. Mas o ponto é que a ideia existe, que a gente sabe da nossa responsabilidade que a gente tem, porque o veículo se tornou muito grande, o Flow Games hoje é muito grande, a gente tem uma média de 6 mil pessoas assistindo o Flow Games News, principalmente de sexta, então a gente sabe o compromisso com a veracidade... Bom, vocês meteram 30 mil pessoas para assistir o Summer Game Fest, desculpa te cortar, mas isso não é um senhor número. Não, e a gente ano passado no The Game Awards a gente pegou 45 mil pessoas assistindo, foi o nosso pico, então a gente realmente sabe que a gente influencia pelo menos a questão de informação para essas pessoas, a gente não pode passar a informação errada, então a gente sabe dessa responsabilidade e a gente sempre toma cuidado com essa responsabilidade. Só que a verdade é que a gente tem um tratamento dessas notícias diferente dos jornalistas, a gente discute elas de uma forma muito opinativa, é muito de opinião nossa mesmo, e é uma opinião embasada nas nossas experiências com o jogo, nenhuma formação que a gente teve. Então a gente não se vê com jornalistas, a gente não tem informação para tal, a gente não tem estudo para tal, a gente se vê com fãs de The Game que gostam de expressar as suas opiniões sobre as coisas que acontecem no mundo dos games, como notícias e tal, e gostam de expressar as suas opiniões sobre os jogos que lançam e tal, e que a gente testa. Então é muito diferente eu falar para vocês que um review do Vini Munoz, por exemplo, do Final Fantasy, vai ser igual ao review que a gente vai fazer no nosso canal do YouTube. É muito diferente, porque ele tem uma pegada dele de jornalista, da experiência dele, da formação dele, desse meio, há anos. E a gente tem a nossa pegada de criança de conteúdo, youtuber e tal, então a nossa pegada é muito diferente. Então por isso que eu acho que até um pouco de desrespeito a gente falar que a gente é jornalista, porque eu não me enxergo como tal, e a gente não faz parte desse meio de jornalismo. Agora, o nosso portal, e isso que eu falei que cortou no nosso corte, o nosso portal faz parte. A gente tem o galera do portal, eles são jornalistas e eles fazem parte do meio de jornalismo. Como, para exemplificar bem o meu ponto, é que quando uma empresa, tipo agora na Summer Game Fest, vem para lá com a gente e tem testes ou entrevistas e tal, eles sempre oferecem mais essas coisas para PR, para jornalista e imprensa. E quando acontece isso, a gente envolve o Bruno Micali, o Marcelo Rodrigues, o Vini Munhoz, que são nossos jornalistas. Então, se você abriu lá o canal, você vai ver que a maioria das entrevistas que a gente conseguiu, a gente fez com o Bruno Micali, porque é as oportunidades de imprensa. Então até aqui internamente a gente separa esses dois caminhos, entendeu? A gente trabalha com os dois, a gente é os dois, só que no YouTube, as pessoas que sentam na mesa e comentam lá, a gente é mais de criação de conteúdo. Então, é um pouco por esse caminho. E aí, respondendo a pergunta da Manique, a gente, no dia, estava um caos. Porque é que assim, as pessoas não entendem o que rola por trás, né? Aí rola muito o julgamento, mas eu entendo, porque realmente o corte estava passando uma informação que a gente não queria que fosse passada. Mas naquele dia, foi um dia que a gente estava lá em Los Angeles, foi, eu acho que, o último dia de estúdio que a gente tinha lá. A Manique e eu fomos para Los Angeles, a gente tem noção do que é. Está rolando cancelamento na internet, você cuidando de outras coisas. E, cara, foram seis dias seguidos que a gente acordava, juro para vocês, às cinco da manhã, para sair de casa às seis da manhã, para chegar no estúdio às sete da manhã, porque é trânsito para a porra naquela cidade. Nossa, muito! Muito trânsito. E às sete da manhã, a gente abriu o estúdio para começar a live às oito. Então, a gente era tudo muito corrido, muito trabalhoso, muito cansativo, porque a gente ia dormir irritado também. Então, estava muito... E aquele dia específico foi um dia que a internet do estúdio caiu e a gente não conseguiu fazer a nossa live. Então, estava estressante, além de tudo. A gente estava triste com a situação, porque era o último dia e a gente ia... A gente fez uma live com o Max e o Luck, dois youtubers, e foi muito boa. E aí, caiu no final dessa live. E aí, a gente falou, vamos esperar essa volta para a gente fazer a nossa última live. A ideia era uma live de encerramento, que a gente recapitula tudo o que aconteceu e tal, e a gente não conseguiu fazer essa live. Isso, para mim, foi muito triste. E aí, quando, no meio desse caos, eu abri o celular e eu vi a galera aqui falando para mim que estava rolando essa repercussão do corte no Twitter, eu vi o corte e eu falei, cara, não era nem para a gente ter postado esse corte dessa forma, porque ele está fora da mensagem que a gente quer passar. E aí, isso, para mim, é muito triste. E eu já conversei com o Cross, e a gente se entendeu, porque a gente quer passar a mensagem, a gente meio que estragou a mensagem que a gente quer passar quando a gente passou ela errada. E eu preferia pagar, porque senão a mensagem fica para sempre aquela. Porque a gente passou a mensagem errada. Mas a gente vai continuar pregando, não, né? Porque para essa, você falou alguma coisa. Mas a gente vai continuar falando essa mensagem, porque é o que a gente acredita que tem que haver essa diferenciação no meio do Flow Games, porque a gente tem os dois lá, e a gente trabalha com os dois, e a gente vai continuar sendo assim, a gente não vai mudar nosso estilo, porque é a nossa essência, é o que faz o Flow Games sem o Flow Games, e o diferencial dele de todos os outros projetos que a gente vê de games na internet é essa. Se a gente perder o nosso diferencial, a gente acredita que não vale mais a pena esse projeto existir como tal. A gente nasceu com a ideia de ser esse diferencial, entendeu? De ter essas verdentes. Então a gente perde isso, não faz mais sentido o projeto como um todo. Agora tem que pegar esse corte e pôr lá no canal. Está vendo tudo isso? Eu vou fazer esse corte e vou mandar para vocês, aí vocês só linkam no meu canal que eu agradeço. Inclusive, eu também não sou jornalista. Ataque de oportunidade. Vai lá, Paulão, faz só um pouco. Não, 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 primeiro o que você estava falando. Não, só para falar, eu também não sou jornalista, né? Então, assim, eu super entendi o que vocês quiseram dizer, e eu acho que quando você também coloca essa coisa de que você tem que ser jornalista para você poder falar sobre algo, você acaba excluindo muita gente. porque, cara, a grande maioria dos criadores de conteúdo não são jornalistas. E não tem problema nenhum com isso. Exato. Mas a gente gosta de ter o nosso jeito de falar sobre as coisas. E, poxa, parece que a gente está falando sobre, sei lá, no fim das contas. É até comercialmente burro. Desculpa te interromper, Monique, mas assim, é legal, por exemplo, eu sou jornalista de formação, trabalho até com política, minha vibe é outra, mas você falou assim, ah, muito obrigado por... Cara, conversar com gente com opinião contrária, ou diferente, para mim, é o normal, é o arroz com feijão. E eu acho que a gente deveria ter pessoas com formações diferentes, porque dá a impressão também, quando vocês falaram no corte, o Cross, no caso, falou, a gente nem é jornalista, mas estão aqui. Mas vocês têm um sistema, por exemplo, de edição de vídeos, de cortes, de vídeos de diferentes tamanhos, que favorecem para caramba a viralização do conteúdo de vocês. Não sei se a Monique concorda comigo. Não, e tem mais também, né? Eu acho que... Talvez eu seja até meio cancelada. Talvez. Talvez eu seja. Não sei como vai estar meu nome daqui meia hora no Twitter, mas enfim. Eu acho que... Gente, no fim das contas, a gente está falando de videogame, sabe? Vamos ser felizes, gente, sabe? Pelo amor de Deus! Nossa, ninguém está falando... O mundo já está bem ruim, gente! Umba! Sabe? Parem, sabe? Nossa, tem que ser aquela coisa corporativista. Não, porque eu sou jornalista. Eu tenho a responsabilidade. Amigo, menos, sabe? Desculpa, eu precisava falar isso e tirar do meu coração. Não! Eu também não sou jornalista. E geralmente jornalista, que é muito corporativista, geralmente jornalista está ruim, tá, gente? É, então... É, né? Então... O meu ponto que... Quem é de verdade sabe quem é de mentira, mas enfim... Não, é... Quem é de verdade sabe que tem falhas e tem que ouvir, tem que saber ouvir as pessoas. Mas... Fala, Fênix, desculpa. Não, eu só ia falar que é importante a gente... A gente, como o Flow Games, ressaltar que a gente sabe da responsabilidade da informação ser passada certa, porque a gente tem muita gente. Então não é porque a gente não é jornalista que a gente não vai passar a informação certa. Nunca foi sobre isso, sabe? E a gente vai tomar sempre cuidado com... O que a gente fala lá para não ser fake news. Porque, sendo bem sincero, na sociedade que a gente viu vídeo hoje, é difícil não cair em fake news. Então a gente... Até a gente informada que vai em trás... GTA 6! Vocês fizeram vídeos legais, mas estou falando assim. Vamos citar um exemplo bem claro? Não, a GTA 6, aquela lá foi pegadinha no malandro mesmo. Eu sei, não. Eu estou falando dos portais mesmo, que os portais é um lixo. Você digita GTA 6 e fala, cara... É que a gente fez no primeiro de abril, no portal mesmo, que vazou o trailer do GTA 6. A galera ficou maluca. E claro que não vazou o trailer do GTA 6, né? No final era o Rick e Rowe. Mas, enfim... A gente vai atrás de informação, mas até mesmo nesse meio dessa briga da Activision com a compra da Xbox, com a Activision, às vezes sai uma notícia e horas depois ela muda. E às vezes a gente não se atualiza sobre ela. E isso é um erro que acontece. A gente sabe que a gente está suscetível a esse erro e a gente toma cuidado para não conseguir, mas mesmo assim, às vezes acontece. E aí é legal, porque no chat da live, quando a gente está falando, às vezes tem gente que... Assim, sempre tem gente que fala, nossa, esses caras só passam de informação, eles são muito burros. mas tem os outros que falam, ó, galera, eles já atualizaram essa notícia aí e na real mudou isso aí. Vocês têm que avisar isso. Aí a gente vem na hora e a gente fala, realmente, a gente passou errado, na real mudou isso aqui e está tudo certo. A gente atualiza na hora, sabe? A gente não tem problema de errar e recorrer e corrigir. A questão é que, às vezes, a gente realmente perde de vista no meio de tanta coisa que acontece. E lembrando que jornalistas também erram, né, queridos? Então, tudo bem. É sobre isso, está tudo bem. E aí E aí Obrigado.